Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Que a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Não se detenha Se as lágrimas rolarem E as batidas no seu coração acelerarem Ele mexendo Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Eita Que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o que eu mais quero É tudo que eu mais quero Jesus 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 Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuides de mim Tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus Tua presença é o meu remédio Oh, 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 oh